E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em GTA V, de volta na pele do nosso destemido Playboy, Ricasso, Michael. E aí com os episódios, como se tiver acompanhado no canal, a gente literalmente foi fazer aí a missão, o colapso, né? Que nada mais é, a gente ia assistir a estreia do filme que o Michael está produzindo e de repente apareceu o Devil, o agente corrupto, que literalmente ele tentou matar a família do Michael, né? E aí a gente voltou para a casa dele e estavam os caras lá e agora a gente vai... A gente vai tocar o terror e matar os caras, basicamente. Estamos seguros? Você disse que estaríamos seguros. Ele não vai tentar isso de novo. Eu estou no topo disso, Amanda. Confira-me. Realmente? Você está certeza? Eu estou positivo. Olha, eu te amo, velho. Eu vou cuidar disso. Olha o cachorrinho. Então, galera, vamos lá, vamos detonar na sequência aí. Hoje tem mais ação aí no jogo, então, let's go, vamos detonar. Galera, mas você pode deixar aquele gostei aí, se inscrever no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve agora aí. E, claro, ativa aqui embaixo que é o sininho. Beleza, galera, então vamos lá, vamos detonar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não me engano. É aqui, ó. O grande golpe. Caraca! Partiu, então, mano. Vamos com tudo, mano. Vamos embora com tudo. Dá um grande golpe final. Eu acho que é agora, hein, mano. Se não for, é o episódio 1, é agora. Não, 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 não. Nossa, só dei um taczinho, mano. Caralho, mano, o nego está desesperado, só porque eu dei um taczinho, mano. Ah, acho que é para o outro lado, né, eu tenho que entrar por aqui. Mr. DeSantis, bom ver você. Alô? Alô, eu estou no lugar errado, só eu ir. Alô, eu estou no lugar errado. Ei, desculpa, estou lento. Oh, só conversamos com você. Oh, não se preocupa, mais um pouco de uma hora que você não precisa falar sobre eu novamente. Você é o homem que gosta de falar. Olha você também. Você também. Isso é tudo que eu quero dizer F*** F*** você, desculpe-me Obrigado Ok, ah É isso Nós temos duas opções, ambos um pouco Outro, mas depois de novo O que você espera? Ok, opção 1 Nós tiramos os caras armados Nós levamos a cruz, então Nós infiltramos o depósito Agora, uma vez que você está lá e conseguiu a cruz Nós enviamos uma equipe de caras modificadas Você desculpe, você sai Nós precisamos infiltrar a grita de transporte E manipulá-la para ajudar a nossa escapa Mas a opção 2, nós causamos uma distração Na frente, faz eles pensar que nós somos F*** Bem, nós nunca tivemos um problema Com as pessoas dessa forma Os outros caras Estão jogando, pegando o que eles puderam Você vai ser a distração Sempre a atenção, Seeker Você sabe, para um cara que sempre está Estão jogando em seus amigos para chegar em frente Ele tem um senso, infelizmente, baixo F*** Ok, ok Deixe-me mostrar-lhe o pão Para um recado Essas são as opções Nós tentamos fazer-lhes dar-lhes o dinheiro Ou nós tiramos um pequeno No lado da banca e tiramos-lhe Se você está tirando um pequeno Pão, você vai precisar de um pequeno Uma máquina de pão Eu vou localizar-lhe, mas você tem que Deixar-lhe e colar-lhe perto da banca Eles estão excavando uma nova parte Da metrô-lhe, então É onde você vai entrar Nós precisamos de choppers para o caminho Trevor tem um que podemos usar O outro pode ser achar-lhe Os caras na terra vão precisar de um carro Então, faça algo rápido e forte E modificá-lhe o máximo que você pode Para aumentar suas chancesas de fugir dos policiais Temos que ser instalado em uma garagem Na UD Será que vai ter muita calor Então, pense-se Um Eu estou esquecendo de algo Oh, é isso Nós precisamos de um trem Para descarar o dinheiro E levará para o agosto E levará para o agosto Você vai ter que steal E, novamente, eu vou enviar os detalhes Agora, se você interessar Se você interessar uma Um... 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 Não, é onde eu vou montar as minhas brancas para tirar os policiais do seu sentimento. Eu já ouviu isso antes. Michael, então é mais obvio o que vai ser. Você realmente quer tirar o metal? Ok, então vai levar uma grande equipe. Dois meninos, dois empregos e um... O primeiro menino vem para o banco com você e ajuda você a mover o... Tá, se a gente tentar o plano B, olhar em volta... Tá, o plano... Tá, então nós temos que... É... Nossa, a saúde desse cara, o cara está morrendo, mano. Vai ter que ser outro, né? Tá, um segundo atirador... O cara está morrendo... O cara está morrendo... É só não perguntar... Não é que ele é uma indústria psiquiatrica... O ônibus, ele toma o carro... E o carro do que o quarto do carro... Ele vai estar no banco com você... E ajudar a montar. Eles são uma parte importante disso. O ônibus, o ônibus, ajuda você a cair... A barriguaria a carga... O cara está morrendo... A responsabilidade de substituir as motores... Que o seu Stinger se deram. Tá... Nossa... Tem que ser só na outro piloto de fuga... Só tem esse... Eddie Cho... É, você pode contar com ele... Para você sair de um lugar... Agora... O hacker... Eles vão se romper no sistema de tráfego... Com um pouco de tempo... Vem sair do banco... Se você precisar... Mas... Nós podemos estar tranquilos... Ok... Feltz... Ok... Ele não é o melhor... Mas... Se você move rápido... Isso não importa... Esse é... O grande... Tem alguma coisa... Que você quer passar... Ok... Nós precisamos esses Stinger... E os carros modificados... Eu sabia que você gostaria disso... Parece frutinho... Se você me perguntar... Ninguém te perguntou... Olha... Essa é a nossa única esperança... Você controla o tráfego nesta cidade... Você controla as estrelas... Eu acho que isso pode funcionar... Vai funcionar... O Lama está pronto para se mover agora... Vem lá... Eu vou te levar ao equipamento... Vamos lá... Vamos lá... Ok... Vamos lá... Esse aqui... Galera... Cus'n Floing said... Strip club... Objectify women... Mas você não é objetos... Vocês são as pessoas... Tá, beleza O que eu tenho que pegar? Deixa eu ver Vamos lá Preparação do golpe Beleza, então vamos pegar aqui É apenas uma persona online É uma satire ou paródia ou algo Eu não quero dizer Jim Você está me levando a Bannam E esse fio de cor branco Para me punir por trocar você Se apenas alguém me salvar Os caras falam demais Roube a van da polícia Caralho, mano Deu certo, hein, mano Tirei o avanço, hein Chamar a atenção da polícia, hein, mano Nossa, mano Ah, mano Muito sorry Oi Oh, é Oh, é Oh, é Oi Caralho, mano. Aê, missão concluída com sucesso. Uma situação espinhosa. Beleza, agora a gente precisa roubar os carros. É aqui mais ou menos, ó. Então a gente vai passar agora ali, ó. Antes de mais nada eu vou roubar um carro. Se bem que, porra. Tem jeito, vai ter que roubar mesmo. Sai, minha filha. Ah, vamos assim mesmo. Ah, merda. Nós temos um cidadão que precisa de assistência no, um, noito e noito. Ah, só por que eu não tenha mais divertido. Ali é o prédio. Beleza. Beleza, achamos o prédio. Eu vou até sair daqui, mano. Eu vou... Ficar na moita. Pra não chamar a atenção da polícia. Mano, deve ser esses aqui, ó. Um, com certeza, é esse aqui. Ah. Deixa eu só ver a certeza, mano. Beleza, vamos lá. Ah, ele tá lá em cima, mano. Caralho. Caralho. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Não dá pra gente saltar com ele, mano. Caralho. 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 Meu Deus Consegui literalmente destruir o carro, mano Vamos lá Caralho Caralho, mano Caralho 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 Beleza, vamos lá. Aí sim garoto. Carro preparado com sucesso. Agora a gente tem que fazer o que? Entregar ele para o... Caralho. Caralho. Desculpa. Caralho. 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 Aí! Show de bola. Acho que agora tem que pegar outro, né. Beleza, galera O segundo carro, ele tá aqui, ó Nessa posição, ó Tá? Então Vamos lá roubar ele agora Vamos pegar um carro aqui Pode ser esse aqui mesmo Vambora Esse carro é horrível Acho que como a gente vai roubar outro carro, então Caralho 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 Caralho! Beleza, voltei aqui ó. Vamos parar o carro aqui mesmo e tal. O outro é esse aqui ó, esse carrão bonito aqui. Beleza. Caralho! Caralho! Ainda bem que eu vou consertar o carro, mano. Caralho! 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 Consertar o veículo. Preparação para o golpe. Show de bola. Para isso agora. Vamo lá, agora deixa o veículo em outro lugar de novo. Vamo lá, agora deixa o veículo em outro lugar de novo. Vamo lá, agora deixa o veículo em outro lugar. E aí Beleza, mais um Vamos pegar o terceiro Tá, o terceiro, galera, ele tá aqui, ó Ele tá nessa rua aqui, ó Grava aí, ó Então, beleza, vamos lá Vamos agora pegar o terceiro e último carro Pra gente conseguir preparar totalmente o golpe Beleza, a gente vai passar o carro agora aqui, mano Beleza, a gente vai precisar de uma coisa O que é isso? Vamos, agora! Que engraçado! Meu Deus! Meu Deus! Caralho, mano! Batida do século, hein, mano! Que diabos! 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 Beleza! Chegamos aí, ó! Nosso carrão está aqui, ó! Beleza, garoto! Caralho! Quase que eu bati, mano! Que diabos! Que diabos! Que diabos! Está na frente, porra! A arrumada! Caralho! Que diabos! Que diabos! Que diabos! Que diabos! Está na frente, porra. Eu sinto que estou vivendo no Paraná. Vamos fazer a mesma coisa, preparar para o golpe, blindar os veículos e consertar o veículo. Extra, blindagem, blindar a palma de balas, vidros escuros. Beleza, item comprado, preparação para o golpe. Prontito! Beleza! Vamos lá! Cromado! Beleza! Ae, mano! Nossa, cara! Os carros respondem muito rápido! Onde está mesmo? Atenção! Atenção! Beleza Agora sim, mano Estão prontos pro golpe, hein Terceiro carro entregue com sucesso Boa, garoto Aí sim, mano Todos os três carros preparados Para o golpe E agora só falta a gente fazer o golpe Que é no próximo episódio Então, galera, isso aí eu vou ficando por aqui Muito obrigado por estar seguindo a gente Tá escrito no canal Daqui a pouco estamos de volta já detonando O golpe aí, né O golpe do século, né O roubo Da união de depósito Das barras, né Enfim, então Daqui a pouco estamos de volta De detonando, então não perde Valeu, abraço, faça o melhor Tchau